Oi, Carme. Tu vai vir fazer a unha? Oi, Lucinha. Tô tão preocupada, minha filha, que essa semana eu vou sair. Vem, menina. Tô com a unha... Para com isso. Tô com a unha em gel boa pra botar. Ah, tu tava fazendo unha, é? Ah, eu vou... É, eu tô sem dinheiro. Que eu fiz curso, tu sabe, né? Aí eu vou testar em tu. Vem, menina. Vem de bestagem. Tu me paga no final de semana. Eu tô sem, minha filha. Pronto. Ah, então tá bom. Final de semana eu te pago. Tudo assim na tua casa. Viu? Vem, qualquer coisa, tu leva um talão de água aí e tu paga, é a mesma coisa. Tá, tô te esperando. Tá bom, eu tô descendo. Tchau, minha filha. Achei que tu nem vinha. Ô! Tu gostou? Eu queria você mais, viu? O que é isso, minha filha? Foi meu marido árabe que me deu quatro camelos. Eu troquei e comprei esse brilho. Tu conhecendo o Bigo lá e foi? Foi assim. Ó, pra ele. Aí ele me deu quatro camelos. Comprei. Ouro puro. Pés à orelha. Assim, ah, deixa pra lá. Mas nisso também comprei, fiz um curso. Quer comigo? Deixa comigo. Não, que eu tenho gastura com alicate. Tem, é? É que ele disse que é de gel, não precisa, né? Só eu colocar na máquina. Vai cola, é? Não precisa. É. Tem que fazer um fortificamento. Ah, quer ficar fraca, né? Pode larrar prato? Pode, tu vai querer esse azul mesmo, né? Quem? Ah, já viu pintado, é? É, que eu mesmo pinto que eu gosto de ver, assim, o gosto do cliente. Ah, entendi. É essa daí. É, é daí. Essa vai ficar melhor. Ah, e eu pensei que em gel eu botava uma... Que eu vejo na internet, né? Ah, que o gel é por causa disso. Ah, entendi. Agora, ô meu Deus. Agora que eu entendi. É porque é disso aí, chama a unha em gel. Mas e a máquina que bota pra esquentar? Eu que sopro. Ah, tá. Com aquela máquina na minha cara, aí também não vale a pena. Com dois meses quebra. É verdade, né? Tipo essas crianças, ô meu Deus. Os meninos daqui de casa danado, danado. Ó. É. Mas aqui vai colar a mesma coisa, ó. É, é. Ele gruda na pele. É porque é boa. É, dá uma grudadinha, ardeu um pouco. Arde, né? Ó. Ó. Ó que diferença. É porque tá por aqui, assim, perdida. Deixa eu ver de que direita, assim. Que ainda me perco um pouquinho. Sabe essas coisas novas? É, né? Agora eu vou só botar duas, três. É a moda agora, tu sabe, né? É, dá uma grudadinha aqui. Não foi, minha filha? Não foi. Ah, mas aí com sete dias sai. Ah, tem um mês, não? Um mês? Ah, então é um mês. Que eu não fazia unha, não. Aqui tu bota por baixo, né? Que botou por cima da... Da cartícula. É porque fica... É, né? Essa cola é a raiai. Esse gel é bom, viu? Não é aquela cola... Não, aí não. Aí eu comprei. Ah, você quer aquela cola capeta? Não é, não. Não gosto nem desse nome aqui dentro de casa, viu, minha filha? De que nome? Desse negócio de capeta. Ah, tá. Entendi. Gostei, viu? Tá bom. Pra mexer no salão da trabalho, não. Tá, não. Como é que... Como é que você... Quando é que eu consigo mexer aqui, minha filha? Eu não tô sentindo nem meu dedo da frente, então. Eu tô percebendo aqui, mas essa daqui falta um pouquinho de gel do lado. Não foi, não? Não é moda. Ah, é, né? Tu quer que lixe? Quem? Agora deixa eu te falar. Moda agora é assim, viu? Bota só uma mão. Da outra não tem, não. Da outra não tem. Não fica legal a pessoa ficar com as unhas desse tamanho. De uma mão só. Porque é só a mão que mexe o celular. Que é pra lavar também, né? É só pra dar um close. Dá uma fiada na boneca. A outra, a outra de cá, é pra tu fazer as outras... Essa daqui é a água. Essa daqui não lava, né? Entendeu? Você esconde uma. Você esconde uma. Isso. A moda é essa, viu? Ah, tá. Aí tu vai levar minha conta de água agora pra tu pagar? Ou como é? Ah, tem que levar uma continha? Eu passo lá na tua casa e deixo a conta de água. Ah, tu deixa. Tá linda, não tá? Tu gostou? Fala a verdade. Tu acha estranho a mão só, né? Não, é porque tu não tá acostumado. Dá uma ardência, né? A do Brasil, a moda agora é essa. Essa daqui tu esconde. E essa tu fica. Aí tu pega num brinco. E eu tô preocupada que tá um pouco ardendo, tá doendo. Não, é assim mesmo. É normal, o que tu nunca fez. Aí pega no celular. Quando eu tiro uma foto, só usa essa mão. Só posta dessa mão. Que a outra... Ah, eu vi o mesmo povo segurando. Só um diamante. Entendeu? É, entendi. É assim, porque eu não tenho diamante aqui, então eu comprei meu brinco. Deixa eu te pular um contorno de vadorantinho, não? Eu não tenho, não. Ah, bem que eu percebi. Tchau, minha filha. Eu vou... Deixa lá. Passa lá em casa, deixa o teu aviso. Eu deixo. Eu vou passar no mercado... Olha, soltou. Soltou, não. Mas aqui eu colo com a cola capeta que eu tenho na casa. Tem? Tenho. Tá. Mas aí tu divulga pro povo, viu? Viu? Tchau, linda. Obrigado. Minha com um pedaço de dedo querendo colar um. Esse povo em frente é coisa, viu? Deus é mais.